Yo, we made it! We're here! O Andro tem a presto da filmagem! Pela primeira vez! Passando e filmando! Condutor, ele! Eu comecei a fazer música em 1999. Eu já fazia algumas cenas em Angola, tinha um teclado e ia inventando umas melodias, não sei o quê. Depois fui estudar em Cuba aprendendo com a guitarra, assim, o base. E quando vim para cá em 1999, um amigo meu apresentou-me um Frutilup, um programa de computador que dá para fazer música. E eu comecei a fazer várias coisas e, casualmente, em 2001, se não tenho erro, o Luati, o Iconoclasta, o Brigadeiro Matafraco, veio comigo e disse, olha, tem um amigo em Angola que canta rap, que quer fazer um disco. E eu estava naquela de não fazer o mesmo que toda a gente faz, de procurar aqueles samples de música americana. Solo americana e samplar. E disse, eu vou fazer uma cena a mais baseada em samples de música de Angola. E reuni uma série de samples e uma série de coisas e fiz o álbum, o primeiro álbum do MCK, que chama-se Trincheira de Ideias. Foi em 2001, também produzi o álbum todo. Foi tipo, uau, é um produtor que faz coisas diferentes, que usa coisas tradicionais e mistura com hip-hop. Na altura não era uma... era proibido, vamos assim dizer. O conjunto Mungunya, nós gravamos em 2002. Isso saiu em 2004. Ficou na gaveta de um rapaz para misturar durante um ano e meio, não sei, coisas daquele tempo. Então em 2004, o Martinez da Matarroa é que decidiu avançar com o disco. O disco saiu. E por causa desse disco, acho que o disco que eu fiz teve mais repercussão em termos de outros músicos que conheceram o trabalho. E nós, quando fizemos o conjunto, queríamos fazer exatamente um disco de sátira. Aquela energia angolana de eu vou rir de mim próprio, vou fazer com que toda a gente ria de si próprio. Então era aquela sonoridade mais angolana, com seus instrumentais, montes de samples de música angolana clássica, misturados com essa sátira de... Entrei num candongueiro, houve um gajo que peidou e depois o gajo da frente me mandou vir porque ninguém lhe pagou. Então aquilo criou um ambiente imaginário na cabeça de muitas pessoas. Parecia um livro de um escritor e tive um feedback de muitos músicos que nunca na minha vida tinha pensado em conhecer. E então começamos a fazer buraco. Tipo, olha, nós temos aqui um estúdio em Campo do Rico. Pai, ouvimos o disco da mamoeia. Pai, é um disco que a gente ouviu muitas vezes. Tem uma certa sátira, uma certa cena angolana que é muito difícil de encontrar. E sendo estúdio MC, também sendo produtor, estamos a fazer um projeto. Pai, queríamos que viesse cá até connosco. Ok, nunca estive em Campo do Rico. Onde é que isso fica? Ah, tens que acompanhar a 107 na Amadora. 107, não é da tempo. Cheguei lá. Depois é que percebi que era o pessoal que fazia tempo. Um grupo que era o One Week Project. Aí caiu uma ficha de ok. Isto é esta pessoa, esta pessoa. E explicaram-me o que o produto era. E só daí a cena arrancou. Eu nunca fui um gajo de noite. Nunca fui uma pessoa de sair muito e ter um grande... Eu costumo... A noite para mim é fixe para dormir. Eu acho que no buraco eu tinha um papel assim um bocado difícil de explicar. Porque... Além de ser MC, né? Cantar e escrever e... Eu sempre tive uma base muito boa de direção musical. De perceber o que é que estás a fazer que os outros nunca vão perceber na vida. Ou que se perceberem tem que estar extremamente atentos. E então consigo direcionar-te. Olha isto que estás a fazer. Se calhar não é o melhor. Às vezes assim acho que as pessoas vão reagir melhor aquilo que tu queres dizer. Ou então esta mensagem que queres passar não está a passar. Porque isto, isto, isto está errado. E todos os projetos em que eu trabalhei. De buraco principalmente. Eu sempre fui a pessoa que foi buscar os MCs. Eu fui buscar a... A pessoa para pôr palavra e voz nas coisas. Eu que fui buscar a Petty, a casa dela. Eu que fui buscar a Pongolova, a escola. Eu que fui buscar a Blaia. No raio da parte disso. Olha, vem fazer conosco. Uma coisa interessante. Não só dançar como também tentar cantar. Aquela já era MC na altura, né? Então tinha esse papel um bocado de direcionador de algumas coisas. Logicamente que o branco e o raio tinham uma visão muito ampla do mercado internacional. E eu, se calhar, ponho um bocado daquele toque da africanidade que se sentia nas músicas. Que muitas das vezes era o que... Lá fora é o uau, né? O uau não é o mesmo que já ouviam. Era o... O que é isso? E pá, isto é... Olha, é um relógio. Eles fazem o som com o relógio, o som no relógio... Tchoc! E tocam no Instagram. Tchoc, 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 tchoc. Só fica uau! Esse uau só traz quando queres quebrar a barreira daquilo que toda a gente está a fazer igual. Se não, estamos todos a fazer algo. Tup, 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 tup. Estavam todos felizes. Eu consigo desligar um bocado do papel do produtor e me pôr no papel do ouvinte. E há alturas em que se o teu objetivo é chegar a um ponto e acontecer alguma coisa, se isso não está a acontecer, alguma coisa está mesmo mal. Tens que parar e limpar e perceber o que é que está errado. Se tu estás a dizer, eu quero fazer esta música... Para quando eu estarei a tocar, chegar aqui a esta altura e todos gritarem uau! E quando chega aquela altura ninguém grita ou eu não sinto essa emoção. Eu digo, olha, isto aqui está mal. Se o objetivo era este, isto aqui não está a chegar lá. E isso acaba por fazer de mim fazer aquele papel de direção musical, que é uma coisa que eu acho que é um termo que não existe muito, que não é só a pessoa que faz o beat, é a pessoa que consegue dizer ao artista qual é o caminho que tem que seguir para atingir o seu potencial máximo. Tem que ser sempre o mal da fita. Não tens como, porque 90% das vezes as pessoas têm... Os artistas têm, tipo, medos e muitas barreiras deles próprios. É um lúpus que todos têm, autodestrutor de... Não, se eu fizer assim vão pensar e vão... Às vezes tens que desconstruir tudo e ser quase como uma pressora. Olha, hoje vamos trabalhar e o assunto do dia é este. O pessoal se surpreende. Se eu faço uma tabela e digo, olha, esta é a música, o objetivo é este e temos que chegar aqui. Você olha para aquilo, ah, não, mas assim condicionas. Não, não condiciona, assim estabelece objetivos. É diferente. Se não atinges objetivos, a música não está bem cumprida. 90% das pessoas não estão prontas. Mas tens que estar prontas, tens que conseguir aceitar que aquilo que estás a fazer não é suficiente. A gente diz, o meu potencial é mais, eu consigo fazer mais. O que é que não estás a fazer? E percebesse que as pessoas com quem tu trabalhas ou o meio com que tu rodejas não te puxa para aquilo. E, pá, há vários exemplos. No último exemplo posso dar a ficha do bispo, nós dois, tenho que pôr lá na lista que também trabalhei na música. Pá, que eu disse, mano, tu cantas, mano, tipo, sabes cantar, what the fuck, estás tipo... A gente canta. Não, mas canta só. Pô, estás a inventar, sabes, consegues fazer, fazes-te refrões com tons, canta. E às vezes é preciso esse incentivo para tu saís da zona de conforto e tentar e dizer, pô, se calhar, se calhar eu estou a me limitar ridiculamente. Estou a andar de bicicleta e posso estar num Porsche. O que eu aprendi mais com Buraka e que atualmente trabalhando com WET, trabalhando com outros grupos, percebo que o próprio coletivo de Buraka nunca passou por essa fase. nós sempre fomos extremamente organizados, em muitos sentidos, mesmo na metodologia de trabalho. E faz muita impressão o pessoal que neste 2018 ainda não consegue se organizar, ou ser organizado e perceber onde é que tem que investir o seu tempo para ter algum tipo de retorno. e acho que em Buraka isso sempre foi uma coisa muito acente. O que eu gostei mais foi ter trabalhado com pessoas de fora e perceber que há pessoas que na nossa cabeça estão num universo e fazem coisas. As pessoas estão a se cagar e estão a fazer aquilo. É aquela aura, eu sei o que eu estou a fazer e vou fazer assim. E tu ouves, porra, está mesmo bem feito, se queres, meu amor. É bom, essa autoconfiança é muito difícil de ganhar aqui em Portugal. E lá fora tens muitas pessoas de 17, que tu sentes isso neles. Nós conhecemos o Skrillex num bar que partia de Miami, fazia uma tour pelas Bahamas durante 3, 4 dias, só de música eletrônica. Estava lá o Diplo, tínhamos estado com 8 milhões de vezes, estava lá o pessoal de Brodinski, etc, etc, e estava lá o Skrillex. Tu sentias que ele tinha aquela cena de, ok, respeito o trabalho de toda a gente, respeito o vosso trabalho, vou tocar atenções de buraco, etc, mas eu sou mesmo bom. E eles transmitem isso, eles chegam aqui, é isso. Ah não, mas ouve bem, é isso, e tu ouves, é isso. Eles conseguem transmitir isso na própria música que fazem. Cá em Portugal não temos muita gente com essa força. Nós continuamos com pessoas muito limitadas a fazer hipop. O pessoal é muito limitado, o pessoal limita-se logo de primeira. Há 40 milhões de projetos a acontecer pelo mundo todo, super interessantes. E eu não vejo o pessoal caso a tirar assim de cabeça, a fazer a cena. Não tens um gajo tipo Rincon Sapienza, a quantidade de Afro House, de quem tem aqui, não tens um MC que diz, eu vou fazer isto. Acho que os Forças Supremas são os mais arriscados que tens, até certo ponto tem nesse sentido. Eu adorei, tipo, ir ter com os Hotbed Gang a Via Longa, e perceber que eles são quatro pessoas totalmente diferentes e que têm uma força muito grande de influências que querem pôr na música que fazem. Eu acho que a longevidade da artística, eu vivo muito na parte de saber gerir a tua criatividade e gerir os teus filhos. e tu vais parindo musicalmente. Ou seja, eu preferivo teres um disco conceptual que consigues tocar durante dois anos com um concerto, que tem uma luz que vem por trás e depois sentas numa cadeira e o pessoal ouve aquilo e vê uma experiência do que fazer. Estás sempre a pôr música fora. Depois daqueles três meses que deixas pôr música fora, a tua carreira dentro desse público que está sempre a absorver coisas novas, já foste. A grande questão é como manter uma carreira musical e como fazer coisas que são relevantes. Fazer discos relevantes que marcam uma... Isto é um disco relevante, como Lil Wayne de Carter Trash, um disco relevante. E muita gente já mandava pedras para o Lil Wayne naquela altura e depois vais ver e é um disco que tem temas, tem bons instrumentais, tem bons refrões. É um disco bem construído, é um disco relevante. Sei lá, Nicki Minaj, será o primeiro disco, é um disco relevante. É uma cantora de rap que faz música pop e o pop entra no meio de pessoas que não têm nada a ver, tem as fãs delas que são as Barbies. Ele tem uma cena conceptual ali no meio que é muito mais profunda do que parece. O pessoal olha para aquilo e fala, não. É uma miúda e uma black que põe umas cenas cor-de-rosa no cabelo e fica a abanar o cu e se implantou o rap. Atenção! Há outras cenas ali por trás. Este público novo, há uma comunicação totalmente diferente que tem uma base muito parecida à dos antigos. A última vez que eu tive esta conversa, o rapaz disse... Olha, eu já venho de uma zona de merda. Onde dá merda todos os dias. Ou eu sigo com outro gajo que faz, está sempre a falar dos problemas. Ou eu tento pelo menos animar os meus que estão na merda. E se eu animar e falar do lino que a gente bebe quando bebe, ou das gajas que a gente fode, é a nossa forma de nos animarmos dentro do meu grupo de amigos. E eu calei e me disse, ah, nunca mais vou falar dessa merda na minha vida. Respect. Aqui uma cena que eu posso não estar a perceber, mas me calaram a boca. Isto faz sentido. Vou tentar, se calhar, ouvir isto de outra maneira. E já consigo perceber isso de outra maneira. Por exemplo, nos últimos tempos passei a ouvir muito designer. Aquela merda tem muita energia, pá. E não diz nada. Tchê, mas tem uma energia do caralho, sei. É a vida aí. E se calhar posso dizer que os últimos tempos têm ouvido mais designer do que Kendrick.